Olá maltinha, bem vindos ao novo vídeo, tenho o sol de frente, estou a caminho do mar, a caminho de Esposende, para ver aí a apresentação da Rota Norte do nosso amigo Marco Neiva, e eu hoje vou à apresentação que ele vai fazer, de uma rota fabulosa, para dar a conhecer aqui o melhor que a Zona Norte tem. Por isso, sigam aí todas as redes sociais dele, e eu vou tentar fazer agora aqui um bocadinho apanhado desta apresentação, este fim de semana, eu por acaso não posso, mas eles vão fazer esta Rota Norte, e vão parar em diversos pontos, é uma rota que tem muitos quilómetros, 777 quilómetros, passa por muitas cidades, e acho que vale bem a pena vocês começarem a descobrir isso, além da Nacional 2 e outras rotas, esta Rota Norte vai ser uma rota também para ficar aí, para a história, e vai começar agora. Rota Norte é uma grande rota de estrada que atravessa toda a região norte de Portugal. Uma estrada circular com 777 quilómetros, que une o litoral ao interior. Uma road trip que conecta duas estradas épicas, a Nacional 73 e a Nacional 222. Paisagens naturais e diversificadas, uma excelente gastronomia, um extraordinário património cultural. As pessoas genuínas e o seu sotaque inconfundível. Eu sou o Marco Neiva e estou a escrever um livro. É o Guia da Grande Rota do Norte. Conheces bem a região? Envia sugestões, curiosidades e pontos de interesse de cada território. Faz parte desta comunidade. Juntos, vamos criar um incrível roteiro para ser descoberto pelos portugueses e admirado pelos turistas internacionais. Há várias formas de apoiar-se o projeto. Comprar o livro, comprar a t-shirt oficial, adquirir o track GPS ou participar no passeio de 4 dias. Dias 8, 9, 10 e 11 de junho. Uma expedição fotográfica para recolher as imagens para o Guia da Rota Norte. 4 dias de grande aventura. Diversas atividades culturais. Um programa completo com muitas surpresas. Uma t-shirt oficial. E claro, a primeira edição do Guia. Uma aventura para fazer-se de bicicleta, de mota, carro ou autocaravana. São 4 regiões. Minho traz os Montes, Douro e o Porto. 8 distritos. E atravessa 34 municípios. Arranca na tua própria aventura. Rota Norte. É tempo de conhecer o verdadeiro norte. Olá. Entretanto. Olá pessoal. Vão entrar? Vou poder ir para os 50. Vamos lá. Tudo bem. 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 O que é isso? Vamos dar início à sessão de apresentação da Grande Rota Norte, uma rote de sujeito circular com 777 km que une o litoral ao interior e que conecta duas estradas épicas, a Nacional 103 e a Nacional 222. Uma rota que percorre toda a região norte de Portugal, abrangendo 35 municípios. Vamos dar início às intervenções e chamo o promotor e impulsionador da Grande Rota Norte, Marco Neiva, que fará a apresentação do projeto. Obrigado. Obrigado por estarem cá. E obrigado a todos. E um agradecimento especial também à minha família. Obrigado por estarem cá. Vamos começar com o vídeo que foi produzido para anunciar e promover esta cerimónia. A Rota Norte nasceu aqui. Conecta a Estrada Nacional 103 com a Estrada Nacional 222. Esta road trip estende-se pelo norte de Portugal. Ao dar a volta por esta rota circular, atravessamos 35 municípios ao longo de 777 km. O Douro, Porto, Trajos Montes e o Minho, ligados por uma única estrada, uma única identidade. No dia 7 de junho, vamos oficializar a Rota Norte, numa cerimónia a realizar em Esposende. Esposende é o único município por onde a Rota Norte passa duas vezes. Uma vez na Nacional 13, outra vez na Nacional 103. Esposende, possivelmente, tem a mais longa curva em Portugal, numa estrada nacional. Quase 2 km de extensão, atravessa praticamente toda a Vila de Projéns, numa curvatura bastante harmoniosa. As praias, os moinhos da Apulia, o Castro de São Lourenço, as clarinhas de Fão, estes são atrativos que, enquanto percorres a Rota Norte, te vão obrigar a fazer uma pausa. É em Esposende que, pelas 18h30 do dia 7 de junho de 2023, vai ter lugar uma cerimónia de apresentação oficial da Rota Norte. Serão apresentadas novidades e muitas surpresas. A cerimónia é livre e aberta a toda a comunidade. Este desenvolvimento da Rota Norte. Então imaginámos um projeto chamado Portugal Play. Foi criada uma marca, foi criado um website, tínhamos grandes ambições e ainda temos. E estamos a trabalhar nesse projeto. Mas a ideia era mesmo focarmos no turismo e na questão da gamificação. E sendo ele um projeto tecnológico. Provavelmente ainda está um bocadinho à frente do tempo, mas vamos continuá-lo a trabalhar. Apresentava e queria vender o Portugal Play. Mas, no final, apresentava sempre a Rota Norte. De um lado, os olhos não brilhavam. De outro, os olhos brilhavam. A Rota Norte havia sempre ali um buzz muito interessante. E logo, na primeira reunião com Bragança, foi-me confirmado. Está aqui um projeto vencedor. E desde aí temos trabalhado e temos implementado. Por isso agradeço ao vereador Miguel Obranhoza e ao João Camelho. Este é um bocado de Bragança. Porque deram um clique também na altura. E isso foi importante. Estrada Nacional 103. Uma rota fascinante com 270 quilómetros que une o norte de Portugal. Com início em Viana do Castelo, bem no coração do Minho, ladeada pelo Parque Nacional Peneda-Jerez, termina em Trás-os-Montes, na histórica cidade de Bragança. Bora lá explorar a Nacional 103. Antes de iniciar a Nacional 103, é recomendável visitar a incrível cidade de Viana do Castelo. Rio, Mar e Serra. O ponto de partida ideal para esta aventura. Em Neiva encontramos o quilómetro zero. Seja de bicicleta, a pé, de moto ou de carro, fazemos-nos à estrada, em busca da Portugalidade. Rota Norte é uma grande rota de estrada que percorre toda a região norte de Portugal, conecta duas estradas épicas, a Nacional 103 e a 222. Um território com 3,4 milhões de habitantes, que pode receber todo o mundo e todo o mundo vai sentir-se bem aqui. Interliga os territórios de alta densidade com os de baixa densidade, reduz a simetria regional e reforça a coesão territorial. Aqui é o lado mais político da questão. Refletir um destino turístico de excelência. Eu sei que está feito um trabalho muito árduo nesta área, também pelo TPNP. A Rota Norte não tem um início e não tem um fim. É circular e rapidamente se transformará numa estrada infinita. Quatro subdestinos. Esta rota consegue ligar os quatro subdestinos. O Minho, para os Montes, o Douro e o Porto. E atravessa os 35 municípios. Mas a verdade é que nos últimos meses eu ainda não consegui contactá-los todos. Penso que também através do TPNP agora vai ser mais fácil, como sendo aqui o nosso ponto de partida nos documentos e nessa formalização. Depois decidimos criar um mapa interativo, onde já estamos a inserir muita informação, pontos de interesse, hotéis, empresas de animação turística, restauração. É um mapa que está disponível ao longo ano, através do website. Também através do telemóvel, no mesmo link do website, que é rotanord.pt. e que ao longo do tempo vamos acrescentando mais informação. Já estamos a trabalhar com uma rede de parceiros, neste caso uma rede de parceiros privados, desde hósteis, restaurantes, empresas de aluguer de motos, hotéis e até empresas de aluguer de autocravanas. Tem havido uma excelente recepção por parte das entidades privadas e dos agentes turísticos para se associarem ao projeto Rota Norte. Que é o Clube de Cabinhos de Santiago, não sei se está aí o Helder. Ah, está aqui. Olá! O Nuno e a Erika que nos vão acompanhar. Vamos ter também o Fabio Brasina, o motovlogger. Aliás, eu considero o promissor motovlogger e youtuber em Portugal, porque ele tem conteúdo de excelência muito focado nas motos. Por isso, obrigado, Fabio, pela tua presença hoje e nos próximos quatro dias. E que vieram em dois dias, foi um bocadinho acelerado, dois, três dias e fizeram um álbum fotográfico excelente, que já podem ser contemplado nas redes sociais. Acompanhámos e podemos acompanhá-lo nas redes sociais. O David Souza, que fez a Rota Norte em bicicleta, grande maluco, em três dias, o António Dias, o Ela Solitária. Por isso, obrigado, Ela Solitária, por estares aqui. E, para isso, eu convido o Diogo, que faz a equipa comigo na Rota Norte, a apresentar essa surpresa. Ele vai falar ao púlpito. Força, Diogo. Olha, obrigado, Diogo. E uma salvação. E, mais uma vez, obrigado a todos por estarem aqui presentes. Em relação à surpresa, eu gostava de pegar um bocadinho naquilo que o Marco deixou aqui convosco e explicar o porquê de uma surpresa e o porquê de nós termos pensado em desenvolver isto. Acho que, para toda a gente que está aqui presente, consegue fazer uma relação muito forte entre, como o Marco referiu, entre fazermos uma viagem, independentemente se é bicicleta, se é 48 horas, se é de moto ou se é de carro, e a questão das memórias que nós vamos fazendo durante a viagem, as pessoas que vamos conhecendo, e, acima de tudo, os registros que vamos deixando pelos sítios que passamos. E, precisamente por causa disso, e muito também com base no que a Rota Nacional 2 fez, nós achamos que fazia sentido existir uma espécie de um passaporte, fazia sentido existir algo... Algo onde pudéssemos registar as nossas memórias, pudéssemos registar o nosso concurso. Uma das principais coisas que quisemos abordar foi, enquanto que, nos Caminhos de Santiago, dando esse exemplo, é fácil nós pararmos para tirar um carimbo, é fácil nós simplesmente desviarmos dois minutinhos, quando estamos a fazer isto num veículo, é mais complicado. E surgiu aqui uma ideia quase que inversa de, em vez de pararmos nos locais para recolher esses carimbos, nós próprios já podíamos ter esses carimbos, e ir-nos carimbando durante a viagem, sem ter essa necessidade específica de estar sempre a parar, e essa coleção que temos no final, quase que uma cadraneta, explicarmos ou darmos a conhecer um bocadinho da história. E eu passo a mostrar a ideia que acabou por se materializar há pouco menos de uma semana, do Passaporte da Rota Norte. Nós temos aqui alguns exemplares. E penso que a principal diferença foi, em vez de utilizarmos um estilo de livro normal, como costumamos ver, nós optamos por trabalhar num desdobrável, aproveito e mostro o desdobrável todo, e passo aqui também no ecrã, porque é mais fácil para vocês verem, em que a parte de trás do desdobrável é 100% informativa, como o Marco referiu há pouco, e inclusive a partilhou estas imagens, num mapa grande em cima nós temos as subdivisões dos 35 municípios, com os respectivos nomes, temos obviamente a Rota em si, e depois nestes mapas mais pequenininhos de baixo, temos a divisão por estradas, para quem não conhecer, e temos a divisão por subdestinos, os quatro grandes subdestinos da Rota Norte. Do lado da frente, temos aquilo que vai ser a nossa aposta, aquilo que nós tivemos a desenvolver durante as últimas semanas, quizá meses até, e que estamos mais do que curiosos para receber o vosso feedback, em relação a isto. O que vocês podem ver aqui são 35 espaços, onde vocês podem, tem aqui um exemplo pequenininho, mas é difícil de ver, eu já partilho, onde vocês podem registar a passagem por estes 35 municípios. Esse autopolante, esse carimbo, utilizando o termo, é uma ilustração que representa uma das maiores tradições, monumentos, hábitos, ou grandes marcos, desses mesmos territórios. É isso que nós podemos ver aqui nestes 35 divisórios. Não podemos, obviamente, deixar fora uma espécie de perfil do passaporte, como a Marque disse, e chateou bastante, quando ele perdeu o modelo da Nacional 2, não houve forma de o recuperar. Talvez um bocadinho por isto, por não haver uma identificação. E, com base nessa falha, nós tentamos com matar isto logo de início. Temos um espaço pequenininho também para notas de viagem, que às vezes registramos números de amigos novos, registramos algumas coisas interessantes. E, do lado direito, temos quase que o nosso glossário, a nossa legenda, de o que é que cada uma destas imagens representa. E, portanto, o que nós temos já neste momento à venda na loja online da Rota Norte, na loja oficial, é o passaporte em si, que é o suporte onde nós vamos poder criar esta coleção. E temos também à venda a própria coleção dos autocolantes. Isto é um início, é uma ideia inicial. O que é uma área que nos tratamos de discutir e de explorar é a forma como isto pode crescer. A forma como nós podemos ter parceiros em cada um dos locais a vender versões mais... versões especiais das autocolantes em que só naquele posto é que se pode adquirir. Entre muitas outras coisas que, se calhar, não revelámos para já, mas que fica a ideia de que estão a ser pensadas. Portanto, mais uma vez, dar o ênfase que já está à venda na loja online. E estamos super curiosos para durante os próximos 4 dias vermos algumas das pessoas que estão aqui presentes juntamente connosco a fazerem esta coleção destes 35 autocolantes. Obrigado a todos. Os portais, já há algum município que nos falou no portal e no local. Isto é interessante. Mas os morais e obras que as pessoas possam chegar, gostar, interagir e, acima de tudo, fotografar. Fotografar para mais tarde acordar, para mais tarde partilhar e, assim, chamar mais gente a fazer a volta norte. O futuro é internacionalizado. Queremos que todos os portugueses façam a volta norte, mas também queremos muitos estrangeiros venham cá fazer a volta norte. E penso que isso agora é o próximo trabalho, quer com os municípios, quer com o trecho de Porta e Norte, na internacionalização do projeto, também, depois de ele estar mais solidificado. Para nós, o futuro da rota norte também é sustentabilidade. É sustentabilidade e, por isso, aproveitando aqui uma ideia, uma frase dada pelo Luís Ferreira, da Câmara Municipal de Braga, porque não pensamos em ser a primeira aero trip do mundo? Acima de tudo, friendly, ou seja, amigável para a mobilidade elétrica, com postos de carregamento e por aí fora. Obviamente, não vamos esquecer os motores a combustão e queremos toda a gente a fazer a rota norte, mas também já começar a pensar um bocadinho aqui nesta questão da sustentabilidade. O futuro é também segurança na estrada e, por isso, a rota norte e eu até especialmente comprometo-me naquilo que puder a produzir vídeos, fotos, que possam ajudar as pessoas a terem mais cuidado com a segurança na estrada e a fazer, acima de tudo, prevenção rodoviária. E há vários grupos de motares, como o Eugênio, NCXistas do Norte, não sei se está aqui alguém, acho que está, que têm feito um trabalho justamente nesta área de promoção da prevenção rodoviária. Quem sabe se nós produzimos uns vídeos especificamente para isto. O que menos queremos é que alguém tenha um acidente grave ou que salesse na rota norte. Por isso, se nós ajudarmos quer a fazer uma road trip, quer em viagem, quer para o trabalho, com os nossos vídeos temos aqui esta iniciativa. E o futuro? O futuro é infinito. E porquê que é infinito? Porque vou-vos mostrar a imagem seguinte onde a rota norte tem aquele formato que junta a 103 com a 222 mas a verdade é que ali há alguns pontos do território que ainda não são cobertos e nós temos de alguma forma também abrangê-los e por isso ao longo dos próximos anos próximo ano, dois, três anos começar até a fazer crescer e acima de tudo comunicar corretamente a rota norte. E por isso isto é algo que estamos a prever trabalhar mesmo à frente no futuro nomeadamente aproveitando a Nacional 2 onde corta onde abre ali duas circulares mais à esquerda e mais à direita da rota norte circulares essas podem ser feitas por exemplo de forma independente. e mais à direita e mais à direita Se inscreva no canal. 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 Se falhamos à primeira, passamos a vida a remediar, a remendar e a nos desgastarmos com o que nos cresceu. E vem de longe e podem crer que nós temos aqui territórios e por onde estas rotas passam, e o exemplo do Douro é claro, em que é frequente encontrar grupos de turistas, famílias sobretudo, que vêm muito longe dispostas a pagar 7,8,10 mil euros numa semana. Ainda se inscreva no canal. Que é excepcional, que é excepcional e começa na hospitalidade, na capacidade de bem receber, de bem atender e de bem seguir lá mesmo. E para terminar, parabéns, 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 parabéns ao Marco Leiva, a equipe, a todos os apaixonados que a partir da manhã vão dar este tiro de partida potente. E deixei aqui apenas uma mensagem que eu costumo deixar em jeito de provocação, porque nós somos um país fantástico, deixei-me o desabafo. Nós, em 2019, recebemos mais de 27 milhões de turistas, isto são os 10 milhões. Portugal e Espanha juntos são o maior destino de turistas do mundo. Ultrapassamos a França, mais de 100 milhões, portanto, a França são os 89 milhões de turistas. Mas há uma escala, uma proporção que eu gosto de fazer, que é turista por habitante. A França e a Espanha estão em 1.1, 1.2, 1.3. Nós, 27 milhões, a vida de 10 milhões dá 2.7. Isto para reforçar o quê? A nossa capacidade de saber vender. Servir tão bem e atender tão bem, que quem nos venha visitar, possa recomendar a todo mundo que a Rota Norte, neste caso concreto, é algo que não só recomenda, mas como querem repetir. Como querem repetir. E isto para mexer na nossa autoestima, porque nós não precisamos de melhorar muito. O maior desafio que nós temos não é fazer qualquer coisa que aprendemos mecanicamente, é o facto de saber vender e ser capaz de vender. E nós, a alguns níveis de capacidade de vender, temos aí alguns complexos ainda. Já falamos muito piores. Não sabemos porque não. Sabe o que é estrangeiro é que é bom? O que é de fora é que é bom? O que é nosso, não é citado não. E eu dou dois exemplos. Um, pela negativa que somos capazes de inverter. Chama-se Romã e Julieta e a casa da Romã e Julieta em Berna. Não sei se sabe onde lá foi. Dar um abraço mais apertado e romântico e registrar o momento. Mas o que é certo é que é uma ficção. O Romã e a Julieta é uma ficção pura e dura, não que existe em casa nenhuma. E nós temos Pedro Inês, que tem sangue, suor, paixão, lágrimas, amor, ódio de humor. Tem tudo. E não tem só um sítio, todo esse romance. Para dizer que se temos alguns complexos de afirmar a nossa capacidade de vender, Há uma coisa em que nós somos indativos, que é vender bacalhau. O bacalhau não é nosso. Estão em gringos de terramóveis noroveses, pensam que o bacalhau é nosso. Pescado aqui nas praias de... Desplosento. Desplosento. E o país todo, coletivamente, vende mil e uma maneiras, pelo menos, de vender bacalhau. Portanto, isto só para lhe forçar, Marco, e o Sr. Presidente, os legais políticos aqui, que, de facto, e todos os agentes, todos os operadores, é fundamental num território termos de extensos operadores. O cooperador é que prende o turista ao território. É que o cativa, é que o amarra, é que o prende com os sentidos, os sabores, cheirar, o sentir, o emergir e levar daqui uma experiência que seja autêntica, porque são os operadores que prestam o serviço, cobram o que for de cobrar, mas só para reforçar que nós é só, de quando a vez, pararmos um bocadinho, melhoramos a nossa atitude e levamos-nos de autoestima, e temos muitos bons exemplos coletivos de que somos capazes de fazer muito melhor. Se for mais, vamos pegar no exemplo do bacalhau. Nós somos capazes de vender o que quisermos. Vender bem? Nós somos capazes de saber fazer bem. E a rota do norte, para nós, Porto do Norte, é muito importante, porque é mais um produto que podemos apresentar e promover. Nós lançamos a 103, aqui há uns tempos, em Bragança, Marcos de Boa, e, naturalmente, nós queremos ser um motor complementar, mas não podemos ser os operadores de todos os produtos, de todos os projetos, não. Nós queremos apoiar e promover aqueles que, sonhadores, o sonho é a mais potente que temos, que estamos. E apoiar todos aqueles que têm sonhos, que os querem realizar, estamos capazes de ver como o que quiser. Desejar à rota e a todos os envolvidos, e àqueles que não participem, os maiores sucessos. Porque eu não tenho dúvidas que, tal como nos caminhos de Santiago, vêm muitos de avião, saem no aeroporto e vão, por aí falar até, não tenho dúvidas que irão criar produtos, soluções e serviços para muitos que querem vir de longe frente à rota. E para aqueles que se envolvem de uma forma mais ativa, menos ativa, a promoverem, nas mais diversas dimensões, desejar a todos muito sucesso. Pessoal, e particularmente, desejar a todos muita saúde, muita paz e muita alegria. Muito obrigado. Mais alta palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposento, arquiteto Benjane Perano. Começo por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do Turismo Portilor de Portugal, o amigo Dr. Inácio Ribeiro, e cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e os demais autarcas aqui presentes, nomeadamente o Sr. Presidente da Junta, Dr. Orelos Freis e a Esposa de Maria Giganda. Estamos na sua área territorial, tem que haver respeito pelos autarcas eleitos. E cumprimentar os seus vereadores, e em especial ao Dr. Sérgio Maro, que tem esta área funcional. Cumprimentar de uma forma muito especial o Marco Neiva, e dirigir, eu tenho aqui uma intervenção para ler, também para ficar para o Mário Futuro, mas dirigir aqui algumas palavras, assim não estou mais informal. O Marco é um empreendedor, eu diria que ele é uma espécie de Elon Musk português, com muito menos dinheiro, eu acredito. Então eles concordaram comigo, porque ele não manda pessoas para o espaço, mas manda galos, mas já conseguiu fazer essa proeza, de pôr um galo no espaço, portanto é um homem que vê-lo um pouco fora da caixa, como se costuma dizer nestas coisas. E é preciso pessoas assim. E dizer isto com este sentimento, o povo em geral acha que são os municípios, em particular as políticas municipais, também as do Estado, mas sim são muitas municipais, que têm que fazer tudo. São os municípios que têm que dinamizar tudo, são eles que têm que fazer tudo, porque se não fizerem, mas não é assim que funciona. Nós temos que ser o suporte, como dizem, é assim muito bem, temos que ser o suporte também, mas cabe aos privados terem um papel fundamental no desenvolvimento dos seus territórios. Não podem simplesmente ficar a assistir e a criticar o trabalho dos políticos ao longo do tempo, justa ou injustamente, e muitas vezes justamente, diga-se de passagem, mas não pode ser assim. Tem que haver também proactividade por parte dos privados. E o Marco é o exemplo de um homem assim, que tem muitas ideias, muitas coisas para fazer, é criativo, é arrujado, e é trabalhador. E põe pés ao caminho para concretizar aquilo em que acreditam. E há muitas vezes até muitos sonhos, mas não tem coragem para dar o primeiro passo. E aqui o primeiro passo aplica-se, ou a primeira me falada, é também pode ser, aplica-se na perfeição. Portanto, para te dizer que nós gostámos desta ideia desde o início, acarinhá-la, ou seja, enfim, é um entusiasta da rota, não interessa se começa aqui, se acaba aqui, se começa ali, conheceste muito bem, isto é quase circular, começa e acaba o que cada um quiser, e se for uma pessoa natural de Vargança, pois certamente começará em Vargança, se for uma pessoa natural de esposa, que começa a ir esposendo, isso é o que menos importa, mas gostei da ideia de ir buscar a interioridade e de singularizar a parte da interioridade. É muito importante, há um certo egoísmo, há um desequilíbrio entre o interior e o rural, nós vivemos imensamente melhor do que as pessoas do interior façam aquilo que é o processo de desertificação, nós temos a sorte de ter-se a muita gente, ter a economia a crescer, ter os municípios com mais receitas, e no interior é um drama viver essas coisas, é um gesto de solidariedade para os meus amigos, e com o Hernán em particular, já agora, um abraço para ele, para a Bragança, que saem muito bem das dificuldades que têm em escolher Rio do Norte, que eu conheço muito bem, e como um símbolo desta rota parece-me perfeito, diria eu, porque é um local pequenito, mas que simboliza muito aquilo que é a nossa ruralidade, o nosso país, e até a relação com a Espanha, se quisermos, e portanto, acho que é uma excelente ideia, e parabéns a ti e à tua equipa, e também ao pessoal de Bragança, que aqui está e que aproveite para o complementar. Também não posso deixar de cumprimentar, o Joguero Paulo dos Santos, um homem que já teve enormes responsabilidades neste país, na juventude, na educação, enfim, um homem que nos orgulhamos muito que seja natural deste conceito de exposição também. Bom, como disse, eu vou passar a ler uma travessão que tem mais uma envolvência mais relacionada com a situação em apreço, e também com aquilo que é a nossa visão um pouco do turismo, e daquilo que deve ser o nosso papel também em tudo isso. As minhas primeiras palavras, que já não são as primeiras, são então dirigidas ao marco. Um empreendedor nato, um verdadeiro criativo, que procura no seu dia a dia acrescentar valor ao território, inovando e comunicando de uma forma diferenciada. Características indispensáveis em qualquer setor da atividade, mas quando falamos de turismo e na competição saudável dos territórios e destinos turísticos, essas características tornam-se ainda mais importantes. O turismo é, nos dias de hoje, um dos principais motores de crescimento da economia portuguesa, lembrando que, de acordo com dados recentes, o peso do turismo no PIB português, isto é muito importante o que eu vou dizer agora, é de 17,1%. De acordo com dados recentes. Vejam bem, o turismo, para além daquele crescimento que vai acontecendo há alguns anos, que tem sido permanente, crescer quase a dois dígitos se não for à pandemia, ter o peso no PIB de 17,1%. Dos dados que eu tinha, apenas a Grécia ficava um pouco à frente com 20, ponto qualquer coisa. por exemplo, Itália, que é um grande destino turístico, estava com ideias, ponto qualquer coisa. Claro que também tem conceitos muito fortes e por isso essa redistribuição no PIB. Entenda-se. Mas isto quer dizer que para a economia portuguesa o turismo é uma aposta fundamental e custa muito, diga-se passagem, ver algumas medidas que têm sido tomadas em termos nacionais pelo Governo, no sentido de afetar um setor que está em tão fraco crescimento. E por isso pensar muito bem, se não vamos, peço desculpa pela expressão de matar a galinha dos ovos de ouro e aproveito para deixar esta nota, mas enfim, é um sentimento quase generalizado. Todos os operadores turísticos, toda a gente que está ligada ao alojamento local ficam em pânico com algumas coisas que têm sido adiantadas nos últimos tempos. Portanto, há que ter juízo e se calhar olhar para este número que diz muito daquilo que pode ser um incremento no Futebol Pico Nacional através deste setor ou então pode ser um decréscimo muito acentuado e que possa criar graves problemas ao alojamento económico do próprio país. Bom, efetivamente transformar-se num grande negócio e vender a rota como um percurso para ser feito por cada um que aluga a sua viatura, o seu carro, o seu moto, o que seja e que possa usufruir visitando eventualmente o nosso património, os nossos museus, se calhar de forma gratuita porque esses protocolos que os municípios nós também queremos ter dentro da nossa casa, se permitem a expressão e pode muito bem funcionar comprar um bilhete, comer em determinados locais, ficar alojado em determinados locais pré-definidos e visitar aquilo que pode ser visitado nos dias, enfim, toda essa informação disponível pode transformar isto num grande produto. E peço-vos desculpa, eu estive a semana passada em Santorini, na Grécia, e lá também vendei uma coisa que é raríssima, que é o Porto Sol. E paga-se bem para ir ver o Porto Sol e olha, que fica lá bem no norte da ilha, Santorini, mas eu, claramente, olho para as minhas fotos, aliás, tive que mostrar à pessoa que estava comigo do Porto Sol desposendo e não ficava a ver nada que eu e não se paga nada para ver. E, portanto, é um pouco como o bacalhau, Inácio, é a mesma coisa. É só saber vender aquilo que temos de magnífico e o Porto Sol é tão bonito aqui a pôr-se no mar como é numa das montanhas do Transmoto, onde quer que seja, ou do resto do Minho. porque, de facto, somos um país fantástico, maravilhoso, o que temos é que saber vender e passam por lá milhares ou milhões de turistas, se calhar, não sei se será nessa escala de milhões, mas centenas de milhares com toda a certeza, que passam por ali e é uma ilha preparada para vender tudo e mais alguma coisa numa dinâmica turística se calhar até exagerada, que depois acaba por fazer perder a qualidade de vida dos próprios habitantes, também não se pretende isso. Mas é um exemplo de uma coisa que se vende em que, desculpe-me por estar a personalizar isso, mas é importante dizê-lo, em que se vende uma mesa para estar sentado por um determinado valor, porque é tanta gente a querer ver o pôr-do-sol e não há espaço para isso, em que se vende uma mesa, um consumo, vende-se uma mesa por 200 euros, com o consumo até esses 200 euros, para ficar sentado a ver o pôr-do-sol porque não há lugar em mais lado nenhum para ver o pôr-do-sol. Vejam bem a estratégia para fazer, porque se fosse qualquer pessoa que podia ver simplesmente uma cerveja ou uma água e ficava a ver o pôr-do-sol por o custo de uma cerveja ou de uma água. Não, quer ver sentado, paga 200 euros pela mesa e ocupa durante uma hora e meia duas horas e tem que conseguir 200 euros, senão perdeu-se. São estratégias, não queremos isso, é demasiado adecido, mas não vai dar nada diferente do que nós temos. Somos um país maravilhoso, com paisagens fantásticas, muito diversificadas, com uma gastronomia incrível. Eu já começo até a nem gostar muito disso, começo a ser um exagero, todos temos que nos disciplinar a partir de uma certa idade, mas é muito difícil ser português e viver na região que vivemos. Porque em qualquer lado, aqui como são países fantásticos e magníficos, vai-se para o interior, como se, enfim, tudo o que há de melhor, das carnes, tudo tem o seu espaço, o seu meio, até o próprio clima, comer um cozido à portuguesa, em Montalegre, peças que eu vou estar a personalizar. E lá vamos usar. Ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Mas, a nevar lá fora, não é a mesma coisa que um cozido às portuguesas, desculpa, assim como comer um peixe ou a bobal, certamente não é a mesma coisa que comê-lo lá, que comê-lo aqui. E isso é ótimo, e isso são produtos de elevada qualidade. E os vinhos, então, nem se fala. Há dias um amigo meu dizia-me que esteve na América do Sul e que não tem um local e que não encontrou nenhum vinho português na carta. E achou aquilo estranho, porque nós temos vinhos de elevada qualidade, não tinham um vinho português na carta. Eu estive em Itália há um ano, sensivelmente, e não encontrava nos locais nenhum vinho português. e nós temos vinho de enorme como é que é possível estas coisas, com a qualidade que nós temos, olhar para esse segmento, tem que ser imenso, não é evidente. Mas mesmo assim, ainda não conseguimos chegar aos grandes mercados para ganhar dinheiro a sério, para que Portugal possa estingular a sua economia através disso. Mas esses pequenos segredos que nós temos, enquanto pudermos vivê-los, eu tenho um amigo que me costuma dizer que vamos aproveitar agora e daqui a uns anos nós não vamos ter dinheiro para pagar esses almoços e esses jantares. que alguém vai descobrir isto e isto vai disparar o preço completamente. Diz que a Narela tem alguma razão nisso que vai dizer. Portanto, vamos aproveitar agora enquanto podemos e vamos todos ajudar a promover o nosso território, promover este norte magnífico que nós temos e não falo do resto do país que é também maravilhoso, mas deste norte de Portugal que é fantástico e termino desta forma. Essencialmente pelas pessoas que têm. Porque, como foi aqui muito bem explicado e muito bem dito, por mais belo que seja, por mais fantástico que seja o nosso território, são as pessoas, são os encontros com as pessoas, a simplicidade das pessoas. Um certo renascer das nossas tradições. Eu não sei se nos municípios do interior é assim, mas aqui no literal tem sido assim. Os jovens aproximam-se das bandas filarmónicas, aproximam-se dos rãs folclóricos, aproximam-se do teatro amador. O que é que está acontecendo? A dada altura isto era, peço desculpa, vou ter uma palavra muito feia, era uma parolícia, era só para os mais velhos, quem é que ia saber disso? E de repente os jovens, bem formados, e quando falámos, estamos a falar dos jovens que há uma escola de música que são profissionais, já diria eu, e aproximam-se, estão lá, e sentem-se orgulhosos das nossas tradições, das nossas rumarias. Isto é uma reviravolta, que não me perguntem, seria impensável, porque dito isto, há uns anos, esta parte, com este advento da comunicação, enfim, dos Facebooks e tudo isso, tudo que é as redes sociais, seria de imaginar o contrário, portanto, uma espécie de globalização do pensamento, começarem a olhar, enfim, cada vez mais para as músicas iluditas, para fora e tal, mas não, quando isto aparece e faz com que olhem para o pé de si, e vejam o bom que tem, o quão ricos nós assumimos em termos culturais e queiram apoiar-se exatamente nisso mesmo, numa espécie de preservação e de afirmação da identidade nacional e, neste caso, da identidade do Norte. Isto é uma mais-valia enorme, vamos acarregar os nossos jovens, induzir-lhes este sentimento e, com toda a certeza, o nosso país será muito mais rico e viveremos muito melhor e deixaremos um legado muito melhor para o futuro, também para esses mesmos jovens. muito obrigado. Concluído o período de intervenções. Eu vou querer uma autógrafa de ter, opa. Essa é a minha terceira vez. Eu vou fazer isso aqui, está a fazer isso em termos sério. Obrigado. 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 Bem, maltinha, e foi este o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de seguir aí o Marco Neiva, não é? E ver os vídeos que já afinjei com ele, nomeadamente na Falbeda, que é um vídeo que vale mesmo, mesmo a pena, muito divertido, quer o meu, quer o dele, e é isso. Até ao próximo vídeo, peace and love, e fui! Soi!